Valeu parceiro Alasso, valeu bonde do coroa, bonde do coroa, aportando um aca-tropão A bonde do coroa aportando um aca-tropão, a bonde do coroa aportando um aca-tropão É essa, bonde do coroa, aportando um aca-tropão A bonde do coroa, reposta, siga aí Oi, mas é pra fumar na boca nessa tal da vida louca É só me chamar que eu vou, eu vou, eu vou Eu nasci pra ser bandido, já deixei vários fodidos que tentou formar caô Oi, o meu pai era soltante, famoso, músico sete Eu nasci pra traficar, pra traficar Nasci dentro do Antares e com dez anos de idade Eu já sabia atirar, esse é fórum Eu ganhei logo condição, fui soltado do patrão Portei logo meu G3, 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 G3 Aqui se foi promovido, honrado como bandido Aí chegou minha vez, é a boca do Antares, caralho Quem nasceu pra ser do crime, sabe que o bagulho é doido Não é brincadeira, não, 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 não Nós enfrenta várias guerras defendendo o antarismo vermelho dos alemão Só quem é comando vermelho grita fé em Deus É um bigode, porra Oi, mas é pra fumar na boca nessa tal da vida louca É só me chamar que eu vou, eu vou, eu vou Eu nasci pra ser bandido, pra descer vai o fudido que tentou formar caô Aonde quer que você esteja? O meu pai era assaltante, famoso, o que você é? Eu nasci pra traficar, pra traficar Nasci dentro do Antares e com dez anos de idade Eu já sabia, aí A vida pros homens, a vida pros homens E lá na vasque, a babacona A vida pros homens, a vida pros homens E lá na vasque, o abacona A vida pros homens, a vida pros homens Fico focai, a babacona A vida pros homens, a vida pros homens Fico fiel, a babacona A vida pros homens, a vida pros homens Fico fiel, a babacona A vida pros homens, a vida pros homens E no Antares, a babacona O papo reto, o clima é quente Olha só O papo reto, o clima é quente E a rima que me conduz Esse é o bonde do Antares Esse é o bonde de Santa Cruz Nossa quadrilha é capita presente Essa é o armante do Antares Nosso ritmo que tá pesado Aê comédia, tá preocupado com o DJ Lucian? Aqui no Antares é só sacode Avisa pros homens, avisa pros homens Aqui no Antares é o suanho, o bigode Avisa pros homens, avisa pros homens Aqui no Antares é o suanho, o bigode Aí, o papo é reto Caralho, hein Se me engano, foi na faixa de gás É só homem, bomba da guerra É tudo, nada Porra Calma aí, calma aí, calma aí, ô parceiro Porra Esse cara, ele é foda Nosso bonde que é só rajada Tá ligado pro parceiro O Antares é o bonde do bocá A quadrilha que tá imprescente Aqui é o ritmo Da sacanagem É o Antares é o bonde, é o bonde do macarrão É o Antares é o bonde É o bonde, é o bonde Aqui é nóis A notinha do Antares já tão pronta Olha o Magrinho cromado lá da mangueira Se liga aí, ó Mas esse é o bonde do Antares que chegou E aí? E o azul quer E se de entrar Vem que vem Aí pro viado lá do ar, só tá assim, ó Vai Corre 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 Viado, bota a cara e não se esconde Eu disse É, susto E quando eles tentarem entrar Me assustaram com o barulho do meu cheiro Porque quem tá do lado de cá É o bonde do Antares é o macarrão É só CD É o bonde dos 300 Valeu, rogou pro jefinho Mandinho É o meu mando pátio É o jacaré O Lê meu só Vacilou, vai ser rogado Mas se tentar do Antares A chapa vai esquentar Porque aqui no Antares Eles não vão dominar Canta aí Oi, deixa-me que nó destrói Quem sabe é nóis Se tu é ADATCP Então cai pra dentro É o bonde do Antares É o bonde dos 300 É o bonde do Antares Aí Se liga nessa Se liga nessa Se liga nessa Valeu, vamos ser no bigode Solta o bigode Solta o bigode Solta o bigode Solta o bigode Congarra 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 De G3 da Ubogarra Congarra 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 De meia a dois Tá meu parceiro Obogarra Caralho Encorro Congarra Congarra De meia a dois Tá meu parceiro Obogarra Ainda olho pra você Liga na ideia Porque aqui É só rajadão Porque o moleque Ele é foda Tô falando Mamã no sobrão Nossa palíria Que aqui tá presente Olha só Eu mando um abraço O sombrão E o meu manugar Vai pra puxar Pra vermelhar o aço Porque aqui O bagulho Tá doido Me ligando Que eu me falo Olha só Tito Que parque O bagulho Não é doido Porque o hitback É pêbrudo Aí eu não tenho caô Putaria nessa porra Porque meu parceiro Obogarra Meu malu Falou Sucesso Sucesso Um Tanto Do outro Mas novinho Mas novinho Não é da puta grande Você tá pequenininha Com a vinhada Buda grande Aí a mulher do 70 Oi, oi, oi Sapequinha Hoje eu quero te ter E você quer me ter A mulher da VASP E a mulher da Amarela Hoje eu quero te ter E você quer me ter A novinha do FEM E aí, e aí, bolichinha Hoje eu quero te ter E você quer me ter Adoro seus dedos E essa pequenininha É a mulher da mulher do 70 Oi, oi, oi Novinha da Buda Grande A você tá se desce Oi, novinha da Buda Grande A, rapa Oi, novinha da Buda Grande A você tá se desce Novinha da É o medre É o medre Não chega, vai Agora o bagulho da FEM Oi, agora o bagulho da FEM Oi Amante Fiel se uniu E quer dividir Vai Agora o bagulho da FEM Oi E acabou a E aí, mulher do Barbante Focante que é, moleque E acabou a palhaçada Amante Fiel se uniu Dividiu É piroca, o pedaço, o brachado Oi Amante Fiel se uniu Rrrra De 12 nós cria De 13 nós cria E quando o FAC 14 é pirocada todo dia Oi Aê, tem média Tá preocupado com o Zinho do FEM E quando o FAC 14 é Aí amanhã Tira, avança Para as crianças O Bocard vai jogar R$ 1,00 para as crianças Fudeu 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 Oi E quando o FAC 14 é o Gordim que financia E quando o FAC 14 é o Pucard Que financia E aí, Yasmin Pocas te amem Brrrra pá Brrrra pá Brrrra pá Brrrra pá Dole um papo e resposta Valeu, parceiro Jolim da VASP Essa é foda Essa é foda Essa é foda Pra quem não quer ficar carena Tá chegando má de vida Esse é o bonde do U A nossa foda É o vítima Esse é o bonde do Mocard Valeu, parceiro Eta Esse é isso Aí O bonde desse vício Olha só Preste atenção Se eu maticar Essa porra do U Tá ligado E a dor E a dor E a dor E a dor Porque o vítima aqui é febroso Olha só do que eu vou te falar Daqui a pouco eu vou chegar muito ruim Lá no baile de O Arará O sombrão Esse cara é fobroso Olha só do que eu vou, não me esqueça Esse parceiro aqui, JL, também fortaleceu na porra do Eta Aí o dono é um papo e resposta, olha só Da moral do meu mute Eu não vou matizar essa porra não Vou dar isso aqui pro meu parceiro TJ Ferruj